Eu tô de velar, passando na porta da sua casa Você vai me velar, em cima do palco do altar Se eu casar, mas como casa de velar Então para e pensa se valeu a pena abandonar E eu tô de velar, passando na porta da sua casa Você vai me velar, em cima do palco do altar Se eu casar, mas como casa de velar Então para e pensa se valeu a pena abandonar Easy Nike Jordan, yeah Só não pisa no meu coração Porque buta e a gente tem um monte Depois de tudo isso eu tô fazendo coleção Espira que chandão, então desce uma data Royal Saluk, isso aqui tá muito bom Recalcado, invejoso, abaixa sua bola Que eu aumento o som, que eu aumento o som Hoje eu tô de doze mola, refletivo na quebrada E essa daqui eu fiz, pros que desacreditavam Lembra aquela de fé, que sempre me ajudava Ela soltou minha mão e hoje ela me quer de volta E na madrugada, ela me liga desesperada Doida pra mandar foto pelada Quer me ter de volta na sua vida, né mulher? Agora viu que perdeu, moleque de ouro Pois é, cansei, sofri demais Correndo atrás de um falso amor Pois é, cansei, sofri demais Correndo atrás de um falso amor Eu tô de velar, passando na porta da sua casa Você vai me velar, em cima do palco do altar Se eu casar, mas como casa de velar Então para e pensa se valeu a pena abandonar E eu tô de velar, passando na porta da sua casa Você vai me velar, em cima do palco do altar Se eu casar, mas como casa de velar Então para e pensa se valeu a pena abandonar Eu tô de velar, passando na porta da sua casa Você vai me velar, em cima do palco do altar Se eu casar, mas como casa de velar Então para e pensa se valeu a pena abandonar DJ Ruivo, é o fenômeno O terror dos modinhas E eu tô de velar, passando na porta da sua casa Se eu casar, mas como casa de velar Então para e pensa se valeu a pena abandonar Easy Nike Jordan, yeah Só não pisa no meu coração Porque muita gente tem um monte Depois de tudo